Hoje eu vou levar um monte de criança pra ver eu fazer a polinização nas pitaias. Pra eles entenderem como que é a fecundação do pólen na pitaias. A coisa mais linda eles vão amar. Então bora lá. Olha, que é flores que tá aberta. Gente, tá encantador aqui que eu tô até besta de ver, ó. Olha quantas flores. E eu trouxe todo esse pessoal aqui pra ver a polinização, o nascimento das pitaias, como que faz. Olha aqui, que coisa mais linda, olha. É encantadora. Nossa, maravilhosa. Então vamos lá fazer. É pra você, tá? Eu tenho como fazer mel. Vocês vão saber que é mel? Ah, não sei, tem que crescer e gostar. É uma coisa linda, amarela. Hoje não, ela tá nascendo ainda. Depois vamos ver se não pede de romã sem dor. Não, não vou ficar andando no meio do mato, não. Olha pra ti, é um remédio. E na minha boca. Ó, hoje, essas aqui são da vermelha por dentro e vermelha por fora. Então eu pego o copinho assim, ó, descartável, ó. Coloco aqui dentro da flor. Olha. Produz aqui dentro da flor. Eu fecho ela. Eu faço a polinização cruzada, porque tem umas pitaias. Vamos ver se essa aqui vai sair pólen. A gente dá uma batidinha assim, ó. Se ela tiver pólen... Olha lá, ó. Ela tinha um pouquinho de pólen, tá vendo? Olha lá. Deu pra ver, Brilho? Agora nós vamos tirar de todas elas. Porque eu tenho um pólen ali da branca, que eu guardei. Olha, essa aqui é tão grande que, pra abraçar, é até difícil. Bora lá. Olha. Vamos coletar de todas. Depois nós misturamos dois pólen. E... Olha aqui, ó. Vem cá ver. Pertinho. Eu tenho ajuda... Pera aí, pera aí, meu ajudante. Aí, meu ajudante. Agora bate aí de levinho em cima. Isso. Ensinar nas crianças. Hoje eu trouxe um monte de crianças aqui, pra poder eles ver como que é. Olha. Essas folhas também fazem. Agora vamos pra essa aqui. Vamos catar bastante pólen. Cuidado, gente. Ó. Com essas folhas, elas têm estilos. Olha. Olha aqui. Já o tanto que tem. Olha, cuidar com a comida. Vamos lá. Tá vendo esse negócio aqui? Meu cameraman, vira pro lado de cá agora. Você vai ver a maravilha que tá aqui. As crianças também, tá? As crianças. Ó. Ó. Aqui é o estigma da pitaia, ó. Aqui que a gente vai colocar o pólen. Aí o pólen daqui, criançada, ó. Ele desce aqui. Aqui tem um caninho, ó. Que vai aqui, ó. Vai aqui embaixo dela. Que vai formar a geração da pitaia. Vai formar a pitaia. Olha que perfume delicioso. Nossa. Que perfumado que tá. Deixa ela bater. Vou subir aqui. Ó. Deixa eu subir aqui. Você quer fazer também? Olha. Saiu bastante pólen. As crianças. Tá tudo aqui, olha. Vem aqui. Vem aqui pra você bater. Vem. Ela quer também bater. Aí bate. Isso. Olha quanto pólen que tá caindo. Isso. Isso. Bate. Olha. Não pode bater, ó. Tá vindo, bate. Não, senão perde pólen. Agora vamos aqui pra essa aqui, ó. Peraí. Peraí. Eu tenho que encaixar o copinho, né, amigo? Senão eu não consigo catar o pólen. Isso. É aqui assim, mais pra trás um pouquinho. Esse aqui tem ainda. Isso. Chega. Agora a galera tem aqui, ó. Vamos aqui pra essa aqui. Aqui tem espinho. Cuidado. Nós temos que... Aí, ó. Agora ali, ó. Cadê as outras flores? Vamos ver se tem alguma das brancas aí aberta. Das brancas não tem nenhuma aberta? Não? Não. Então, o que a gente vai fazer? Aqui tem o pólen, ó. Aqui tem o pólen que tem três dias que eu colhi das pitaias brancas. Eu vou misturar esse pólen aqui, ó. Deixa eu ver. Com esse aqui que eu acabei de colher, ó. Olha lá. Que tanto que deu? Bastante. Deu bastante? Que dá pra fazer. Aí eu faço assim, ó. Misturo. Misturo. Mais um. Tem que segurar aqui pra mim de novo. Que eu vou catar mais um pouco de pólen. Pra deixar guardado. Porque vai ter mais flores. E esse aqui eu separo. Que vai ser mais dias pra frente. Pra fazer a polinização dessas aqui, ó. Que vai abrir. Daqui até cinco dias elas abrem. Então, vamos catar o pólen pra cá. Cuidado nesse aqui. Tá que lindo. Vou dar essa aí. Com licença. Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver aqui. Dá de grande com esse aqui. Olha. Olha o tanto que tinha. Deu pra ver? Uhum. É bastante. Elas estão boas de pólen essa vez. Essa vez a zarapuá não furou e não levou o pólen. Então, o problema aqui é a zarapuá. A zarapuá fura tudo e leva tudo o pólen. Tá se lambendo assim, que nem lindo. Olha. Não gosto de lambendo. Que maravilha. Muitas flutas. Deixa eu catar mais um pouquinho. Não é outra. Não é outra. Vou pegar daqui a ele. Não, senhora. Não, não é outra aqui. 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 Esse pólen agora que eu tô catando com o Júlio, eu vou deixar guardado pra fazer em outras pipalhas que vai vir aflorado, né? Tem espinho, né? Assim, segura o negócio dela e você, daí fica preso. Olha, a gente segura aqui, ó, e bate. Olha que louco. Olha quanto. Olha quanto. Esse é o pólen. Mas olha que o pólen bonito que o papo pegou. Pode parar um pouquinho? Vem. Ela quer também bater. Aí bate. Isso. Olha quanto pólen que tá caindo. Isso. Agora vamos aqui pra essa aqui, ó. Peraí, peraí. Eu tenho que encaixar o copinho, meu amigo. Senão eu não consigo catar o pólen. Isso. É aqui assim, mais pra trás um pouquinho. Isso. Tchau, tchau. ...